E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, novamente aqui com a permissão de Jesus e com muita alegria, para podermos conversar mais sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 22, o bônus hora. O bônus hora, a moeda de troca pelo trabalho executado na colônia Nosso Lar. Nós estamos falando do trabalho. No último programa, nós continuando comentar sobre a conversa de Dona Laura, aliás, que conversa proveitosa, né, Tereza? É trabalho, porque toda ocupação útil é trabalho, então conversar coisas úteis é trabalho. Agora, isso aqui, gente, essa conversa que já vem desde o capítulo anterior dela, né, com o André Luiz, é um exemplo para nós, no todo, assim, do raciocínio, de que toda vez que nós temos uma conversação útil com alguém, alguém vai estar aproveitando essa conversação útil no plano espiritual. Assim como nós estamos até hoje, quantos milhares de pessoas já aproveitaram e estão aproveitando também dessa conversação que está inserida aqui no livro. Mas toda a nossa conversação útil, por ser um trabalho, né, real, do bem, ela vai ser aproveitada por alguém. Então, isso aí já é um ensinamento para todos nós. E isso é que é o problema. A fútil também é aproveitada por alguém. A conversa fútil também tem quem goste. A conversa de irritabilidade, com grosseria, maledicência, tudo é aproveitado. Tem sempre quem goste. Tem sempre quem goste. Estamos antenados, né, estamos com câmeras em volta de nós o tempo todo. Às vezes a gente escuta uma preocupação, hoje em dia, com a Alexa, né? Alexa. Mas a Alexa é o nome que dá, tem o aparelhinho lá da Alexa, né? Que muita gente tem em suas casas, né? Que alguém esteja copiando o que nós estamos fazendo, nos observando no dia a dia com dados, no computador, sabe de tudo. Mas isso sempre aconteceu. Porque nós sempre estivemos rodeados de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo ao nosso redor. E eles sabem de tudo. Sabe até de coisa que a gente já esqueceu. Mas eles sabem. É, não esquecem. Principalmente os cobradores. Porque nós somos espíritos altamente endividados. Quase todos nós. Então, se estamos endividados, temos dívida com alguém que está nos cobrando, sim. Cobrando o nosso comportamento, principalmente. Ainda não nos perdoaram. Ainda não nos perdoaram. Por isso que Jesus o disse, né? Perdoai para que vocês sejam perdoados. Não por ele, mas por esse alguém. Porque Jesus não perdoa porque ele não condena. Não é? É. Mas vamos lá. Então, no último programa, continuando a conversa sobre o trabalho, ela comentou que o verdadeiro ganho da criatura é de natureza especial. Espiritual. Desculpa, espiritual. E nós fizemos o comentário no capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec coloca... O uso providencial da riqueza. É, ajuda-te a ti mesmo, o céu te ajudará. No item número 2, no capítulo 25, ele diz que buscar e achareis, é análoga, a frase é análoga, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E isso é o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso. Então, o ajuda-te a ti mesmo é eu trabalhar com dedicação naquilo que eu estou fazendo. E aí nós comentamos que o verdadeiro ganho da criatura é na medida que ela possa repartir com o outro. O conhecimento, o fruto do seu progresso pessoal, do seu trabalho. E comentamos também que muitos de nós estamos inseridos em situações que não gostaríamos na questão do trabalho. Mas que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é necessidade para o nosso aprendizado, sim. E que nós devemos exercitar essa fase em que passamos, treinando a resignação. Que é aquilo que nós não possuímos em vez. É um patrimônio que nós ainda não temos totalmente. Mas precisamos adquirir. Porque a lei é de progresso. Olha, quando os Espíritos dizem que a lei é de progresso, a lei de trabalho é lei. Se é lei, é para cumprir. É que nós, principalmente aquele que vos fala aqui, somos muito preguiçosos ainda para cumprir essa lei. Mas ela tem que ser cumprida. E aí, continuando, então, nós estamos no... Décimo sexto parágrafo. Vamos começar do travessão de novo, Teres? Não tem travessão, não. O verdadeiro... Ah, tem travessão, sim. O verdadeiro ganho da criatura, continuou a dona Laura a falar com a André Luiz, é de natureza espiritual. E o bônus hora em nossa organização, a nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. Porque lá tem vários setores, departamentos, com tipos de serviços diferentes. E cada um vai ser encaixado, localizado no departamento, que melhor, futuramente, vai dar frutos para o espírito. Isso é o ideal que acontece na colônia, que é o que o André Luiz está fazendo. Aonde quer que eu trabalhe? A pergunta básica é essa. Aonde eu posso trabalhar? Isso já é uma prévia para nós. De quando desencarnarmos, pode ser daqui a pouco, chegarmos numa condição de trabalho, cada um na sua época, nos equilibrarmos a ponto de começarmos realmente a trabalhar, e aí, ah, eu quero isso. Não, senhor, senhora, aonde eu vou trabalhar? Onde a senhora acha que eu devo trabalhar? É essa a condição. Que é diferente daquela condição daquela senhora que foi pedir para falar com o filho, ela queria se comunicar, mas ela não tinha bônus hora, não tinha direito, porque ela não trabalhou. Trabalhou muito pouco. E aí ele continua. Quer comentar, Tereza? Não. Ele continua. Então, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência de serviços. Então, cada ministério desse, cada setor desse trabalho, gente, vai ter o seu provento espiritual. Aquilo que vai melhor resultar para o espírito naquele setor de trabalho. Então, não é onde você queira trabalhar. É onde nos colocarmos para trabalhar. Porque a partir dali é que, olha, fulano vai trabalhar nesse setor, porque vai ser melhor para ele trabalhar aí, que ele vai ter um proveito melhor. Um proveito e um provento melhor. Provento, seu pagamento. É, porque dependendo do ministério que você vai trabalhar, tem ministérios que você tem que doar mais, vamos dizer assim, fluido vital. Você se desgasta mais. Desgasta mais. Tem mais sacrifício. Mas aí você vai analisar, né, Tereza, que o espírito tal, ele vai ter condições de trabalhar lá. Porque nem todo espírito pode trabalhar lá. Não é, Léia. No mundo espiritual, há toda uma hierarquia, há toda uma organização. Ele sabe o melhor. Que não é muito mais eficiente do que da nossa sociedade aqui enquanto encarnados. Então, lá não tem o QI, né, quem indica. Não adianta indicar porque é amigo de fulano. Não. Eles lá têm já o bom senso de analisar quem é o espírito e o local em que ele pode ser útil, pode trabalhar, porque nem todo mundo consegue exercer determinadas funções, porque cada espírito tem uma bagagem, cada espírito tem, não é, a sua, o seu caráter, o seu jeito de ser. Então, lá não adianta, como diz aqui, uma palavra antiga, pistolão, não é? Isso. Lá você tem que realmente fazer jus ao cargo que você for indicado. O que nós estamos querendo dizer? Quando a Tereza diz, fazer jus ao cargo que você for indicado, porque mesmo que você não goste, ah, mas eu não gostei daqui, mas se foi aqui que eu fui indicado, é porque aqui eu vou tirar o melhor proveito, vou ter o melhor provento espiritual, como ela está dizendo aqui. No livro No Mundo Maior, que também é de André Luiz, tem uma situação lá que eles estão numa excursão, numa incursão, desculpa, nas trevas a trabalho, nas regiões, nas zonas espíritas ainda conturbadas, e aí tem umas cavernas que eles têm que entrar, um setor mais trevoso, e o André Luiz quer ir, a chefe do grupamento fala assim, a irmã Cipriana, ela fala assim, não, aí não, aí você desculpa, mas você, ela falou em outras palavras educadamente, você não vê como nós, aí você, o André Luiz faz bem sim, o André Luiz faz biquíni, ele não gosta muito não, mas aí você ainda não tem condição, nosso irmão não tem ainda não, você fique por aqui mesmo. Ela falou de outro jeito, lá bem educadamente, até porque o espírito já bem elevado, mas ele não pôde, porque ele queria ir, no lugar mais difícil, mas ele não pôde, porque ele não ia tirar proveito. Ele ia se confundir. Ele ia se confundir. Ao invés de ajudar, ia se confundir. Exatamente, então, e aí, isso foi um caso, ele queria ir, mas tem os casos do espírito não querer ir, e é situado ali sim, porque ali vai tirar o melhor proveito, mesmo ele contrariado. Então, aí, quer dizer, é o que ela está falando aqui, examinando o proveito espiritual. Quando a Teresa diz, dado o ar maior fluido, porque aquele espírito tem condição de suportar aquele... Um doente que chega, né? Exatamente, um doente que chega, um ambiente dali, aquele tipo de ambiente. Ou os samaritanos que vão no umbral, recolher, né? Nem todo espírito, por exemplo, teria condições de inovar os suicidas, socorrer os espíritos lá. Não é assim que funciona. Então, não é? Seria cego, guiando cego, os dois caem no abismo, como disse Jesus. É. Então... Tem um, falando em trabalho, o Marco relembrou, o livro Memórias do Suicida, eu estou relendo ele, e tem um trabalho muito importante, que é realizado por só espíritos de Escol, que é o trabalho da Torre de Vigia, que lá no Instituto Correcional Maria de Nazaré, esse trabalho consiste em observar alguns aparelhos, tipo telescópio, alguma coisa assim, direcionado para as trevas. E nem todo mundo tem condição espiritual de ficar observando o suicida, que já está pronto para entrar no Instituto Correcional. Então, no mundo espiritual, há toda uma organização, há todo um cumprimento, no caso, de certas normas, que não tem o jeitinho que a gente gosta de dar. Não é? Porque o brasileiro, principalmente, o tal do jeitinho brasileiro, que às vezes prejudica muito. Lá no mundo espiritual superior, não existe isso. No mundo espiritual inferior, sim. Aí o caos reina, a desordem, aí realmente é como a maioria do nosso comportamento aqui na Terra. Então, ela está dizendo para o André Luiz, a dona Laura, que cada um vai receber o bônus hora de acordo com o local que trabalha. Quem trabalha na regeneração, bônus hora regeneração. Bônus hora esclarecimento, oferecimento, bônus hora, comunicação, não é? E a gente já viu também que esses ministérios, eles vão abrigando espíritos de acordo com a evolução espiritual do mesmo. Porque o André Luiz já nos informou que os três ministérios, que é o de regeneração, auxílio e comunicação, eles estão ligados mais à crosta da Terra. A crosta da Terra. E o da esclarecimento, união divina, e o outro é? Não, mas deixa eu recapitular aqui. Ligado à crosta da Terra, está o de regeneração, auxílio e comunicação. Comunicação e esclarecimento. E ligado à esfera superior, está o da elevação e união divina. Então, também, realmente lá, só vai trabalhar nesses ministérios aqueles que também já adquiriram uma evolução espiritual melhor. Então, e cada um vai receber de acordo com o ministério que trabalhará. E aí ela vai continuando. Vai continuando aqui que eu vou achar o ponto. Graças a Deus. Vamos lá. As aquisições fundamentais... As aquisições fundamentais constituem... Constituem-se de experiência... Ah, tá. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão de possibilidades. Ela novamente repete o que mais... O que interessa, não é? O verdadeiro ganho é a sabedoria. É a melhoria das habilidades. É a pessoa se tornar mais sábia, mais fraterna. No mundo espiritual superior, é isso que importa. Então, olha só. O dinheiro é importante? É. O material que você adquire para ser um bom profissional é importante? É. Mas o verdadeiro ganho é isso que ela está dizendo aqui. Por isso que ela está dizendo fundamental. Educação, experiência, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades para o nosso progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item número 9, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito Pascal. E ele diz assim, a verdadeira propriedade. O homem, o Espírito diz assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E o que nós levamos é exatamente esse ganho que ela está falando aqui. Educação, experiência, extensão de possibilidades. Então, o meu o meu progresso profissional, o meu progresso individual, seja que setor for que eu esteja trabalhando, aonde eu trabalho eu quero melhorar, eu acho que eu posso melhorar isso aqui em alguma coisa. Seja, gente, seja vender uma bala no balcão, qualquer coisa. Eu posso melhorar o posicionamento aqui dos doces, assim, que vai atrair. Eu estou progredindo intelectualmente. Eu não estou estacionado. Em oposição àquela velha síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, como é que é a Tereza? Eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, alguma coisa assim. Eu esqueci. Não é assim, isso está errado. Nós encarnamos para progredir, seja em que setor for que nós estejamos inseridos. No trabalho honesto, é claro, eu estou falando do trabalho honesto, não é? Correto. Então, esse é o verdadeiro ganho. Quer falar alguma coisa? Não. Estou continuando. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. assiduidade e dedicação. O nome, se juntar essas duas palavras, chama-se disciplina. Não falta. Olha, a gente, quando estava preparando aqui para vir estudar, para estudar, para vir conversar sobre esse capítulo, a gente lembra logo quando fala em fator assiduidade, a gente leva logo do Chico. Tem livros, biografias dele em que documentado está. Ele nunca deixou de faltar um dia de trabalho. Nunca. Ele nunca faltou, né? Nunca faltou mesmo. Ficou doente, às vezes, com vários problemas, podia tirar folga. Não. nunca. Nunca. Então, assiduidade. O nome diz isso é disciplina. E dedicação, e dedicação naquilo que está fazendo. É chegar lá e agora, isso aqui é o meu trabalho. É claro que na cabeça do Chico, um espírito evoluído como ele, vão estar inseridas muito mais compreensões da lei de Deus, das leis divinas, do que nas nossas. Todas juntas. Então, quando ele faz a dedicação do trabalho, é uma dedicação muito maior do que a nossa. Mas nós estamos aí para evoluir. Então, essa dedicação é um exercício para nós. Dedicar naquilo que eu estou inserido, naquilo que eu estou trabalhando. Com essas duas palavrinhas, ela está reforçando todo o conceito que ela vem falando para o André Luiz. Porque a assiduidade é a quantidade de horas trabalhadas. Porque aquela senhoras que vai conversar com Clarence não tinha nada. Então, você realmente tem que trabalhar em nosso lar. Até porque, acredito eu, que se aquela senhora não se enquadrar em lugar nenhum, ela, muito mais depressa, tem que voltar a reencarnar. Porque ela não está tirando proveito como deveria do mundo espiritual. E é o que acontece com muitos suicidas, principalmente os que estão abrigados no departamento do manicômio. lá no Instituto Correcional Maria de Nazaré. Eles não podem melhorar o conhecimento deles, eles não podem se equilibrar lá no Instituto, porque eles não têm como aproveitar as aulas que são ministradas lá. Então, eles têm que reencarnar. Se essa senhora, lá de nosso lar, que foi conversar com Clarence, se ela continuar não se adaptando a lugar nenhum e não fazer nada, ela tem que imediatamente reencarnar, porque não tem o objetivo nosso. Ao desencarnar, a nossa estada no mundo espiritual, é para que a gente possa, lógico, se reequilibrar e traçar novos planos, novas metas para uma próxima encarnação, porque a lei é de progresso, a gente precisa evoluir. Então, se essa senhora não trabalha, não estuda, não faz nada, ela imediatamente, provavelmente, tem que voltar. Enquanto, diferente do André Luiz, que nós vamos ver que muito bem aproveitou a primeira oportunidade de trabalho, a gente vai ver mais à frente, ele está aproveitando todos os ensinamentos que são ministrados a ele, então, ele vai poder usufruir um bom tempo na colônia, não é? Ele vai poder ficar lá em aprendizado. Depois, a gente já até comentou aqui no livro Ação e Reação a conversa do ministro Sânzio. O ministro Sânzio vai dizer que todo aquele que no mundo espiritual trabalha e estuda, a próxima encarnação dele, a sua infância é resguardada. Ele tem um amparo bem maior, mas para aquele que quis realmente trabalhar e melhorar a própria condição no mundo espiritual. Então, aquela senhora que não consegue trabalhar em lugar nenhum e lhe foi ofertado vários locais para ela trabalhar, ela provavelmente tem que voltar a encarnar, porque o que ela vai ficar fazendo lá no mundo espiritual? Se Jesus falou que todos trabalham, meu pai, né? Jesus falou, Deus trabalha todos os dias e eu também. Nós achamos aqui o que a Tereza falou do livro Ação e Reação. Ele diz exatamente o seguinte, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e de auto-expiação. Expiação, aí não tem jeito, né? Cada caso é um caso. É, porque o que vai acontecer? Todos nós vamos ter que recapitular lições que nós não fizemos bem feitas, vamos dizer assim, situações na nossa vida que a gente não deu a resposta correta. Elas vão se apresentar novamente. É o que ele chama de condicionamento reflexo. Então, se você não se preparou no mundo espiritual estudando aquilo que você errou, quando a situação se apresentar numa nova encarnação, você vai tirar zero de novo, não é? É aquele professor que dá a prova para o aluno, a mesma prova que o aluno tirou zero. Mas ele sabe que se o aluno não estudou nada, qual é que vai ser a nota desse aluno? Vai ser zero de novo, não é? Então, toda assiduidade e dedicação no trabalho é o que mais importa, não é? Lá no mundo espiritual superior. que todos nós possamos nos lembrar disso, não é? Quando a gente se desencarnar, que a gente faça como o doutor André Luiz, entenda rapidamente que a gente deve obedecer aos superiores, que isso eu acho que é uma das qualidades desse espírito imensa, é a obediência. Porque se você obedece, e tem uma frase que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que a gente tenha juízo no mundo espiritual e obedeça àqueles que nos querem bem, porque com certeza o que eles mais querem... E temos que começar a treinar isso daqui, porque a morte não muda ninguém, só nos torna invisíveis, para aquele que não vê os espíritos, não muda ninguém. Se a gente não começar por aqui, realmente fica mais difícil. Agora eu vou obedecer, não é assim que funciona. É, fica mais difícil. Bom, o relógio aqui obedece, ele é. E nós estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. A Rádio Rio de Janeiro Muita paz da Elfen A Rádio Rio de Janeiro Tchau.